Esse pequeno grande amigo vive no mundo da lua. Ele é inteligente e já visitou lugares muito diferentes. Tem também uma turminha muito animada, que não para por nada. Uma amiga que é fera em ciências e ama muito a natureza. E esse amigo animal, corajoso pra chuchu, ele é muito legal. Que tal descobrir os melhores companheiros para essa volta às aulas? Caderno Jandaia. O começo de uma grande história.